Por isso que eu falei sobre a ideia de você gerar conteúdo. Você precisa ter dois focos. Se a gente colocar ali na lei de Pareto, 20% das coisas que você faz é o que traz mais resultado. Então, vamos colocar aqui duas tarefas que você precisa ter foco. São as palestras e geração de conteúdo, beleza? Então, o que você vai focar, se você ainda não tem clientes, é em gerar conteúdo. Você vai gerar muito conteúdo. Você vai falar, por exemplo, o Renato é locutor. O Renato vai fazer um vídeo hoje sobre os melhores locutores do Brasil. Amanhã o Renato vai fazer um outro vídeo sobre como precisa ser a voz de um locutor. Vai fazer um outro vídeo depois de amanhã sobre preparações que um locutor precisa fazer antes de realizar o trabalho dele. Conforme você for gerando mais e mais e mais conteúdo, as pessoas vão se interessar por você. E se as pessoas se interessarem por você, elas vão querer te ouvir, entendeu? Então, galera, a ideia é as pessoas se interessam tanto por você que elas pagam pra te ouvir. Por isso que eu digo que o seu foco precisa estar aqui nos 20%, no interesse, não em captar palestras, não em prospectar palestras. As pessoas têm que se interessar tanto pelo Renato que elas pagariam pra ouvir o Renato. Então, se você não tem cliente, mas você foca em distribuição de conteúdo, é muito grande a chance de você ter cliente em um curto período de tempo, em um médio período de tempo, mas é inevitável que você vai começar a gerar cliente. Então, se você for gerar cliente, você vai começar a gerar cliente. Então, se você for gerar cliente, você vai começar a gerar cliente.